Aprendi muitas coisas importantes e legais sobre empoderamento, porque isso ajuda a nos fortalecer, porque a gente se constrói juntos para aprender a ter autonomia e também independência, porque nós podemos e queremos fazer muitas coisas sozinhos. Porque a superproteção não é muito a nossa praia, nós temos que ter o direito, a competência de morar sozinho, de decidir coisas importantes para a gente, o nosso futuro. A gente não é puro não, a gente é inteligente, inteligente e capaz de tudo. A gente tomou muitas, várias decisões sozinhas, mesmo a gente não sabendo o certo, a gente teve que tomar, já decidiu ir. A gente não sabe o que tem a nação. A gente não sabe o que tem a manhã. O que tem a manhã? Se você não sabe.